Aqui em Três Lagoas não haverá esse tipo de atendimento ao eleitor de forma presencial, viu? Nenhuma sessão vai fazer a justificativa eleitoral sobre essa medida. A Kelly Martins, ela tem as informações agora, ela vai explicar melhor pra gente sobre essa justificativa de voto aqui em Três Lagoas. Kelly, é com você. É, apesar da orientação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de que em alguns lugares do país o eleitor pode justificar presencialmente essa mesma orientação não serve para Mato Grosso do Sul. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Estado, a justificativa do voto será exclusivamente por meio da internet, no dia da votação, pelo aplicativo e-título. De acordo com o Tribunal, o principal objetivo é evitar aglomerações que podem aumentar, então, a disseminação da Covid-19. Então, aqui em Três Lagoas, por exemplo, nenhum eleitor vai conseguir justificar a ausência do voto nas sessões eleitorais. Durante uma entrevista, o juiz eleitoral Rodrigo Pedrini falou sobre essa orientação. Vamos acompanhar. A questão com o intuito de evitar aglomeração, então, o TSE determinou que nos locais físicos de votação não haveria justificativa. Ah, mas como é que eu faço para o indicar meu voto? Pelo aplicativo, o e-título, ou após até 60 dias pelo próprio site do TRE, do TSE. Vamos ver o que vai ser as orientações pela internet. Passado por esses 60 dias, aí a pessoa pode ficar, mas paga-se o valor de uma multa, o valor de R$ 1,00, um valor bem ínfimo. No local, no dia da votação, não haverá justificativa. Então, a pessoa que não adianta ir lá no local para justificar o voto, que não haverá ninguém para fazer a justificativa, porque é uma questão de protocolo de segurança, será pelo aplicativo. Então, reforçando a orientação da justiça eleitoral, se o eleitor não conseguir utilizar o aplicativo e-título, deverá justificar a ausência nos 60 dias após a eleição, diretamente no site do TSE. É o Grupo RCN, na cobertura das eleições 2020.